De volta com o SBT Interior e já estão à disposição da Justiça as três pessoas que foram presas ontem em Rio Preto por tráfico de drogas. Pode me dar as imagens. Olha só, após campana ali perto da casa de um dos suspeitos, os policiais civis flagraram no imóvel 123 tijolos de maconha. A apreensão foi feita no bairro Sol Sagrado, região norte da cidade. Segundo a polícia, o local servia para guardar, preparar e também vender o entorpecente. Os suspeitos, que tem aí entre 24 e 27 anos, foram presos em flagrante por tráfico e também associação ao tráfico.